contudo que isso potencialmente proporciona, incluindo maior força política. Quão difícil será para os americanos se ajustarem de forma madura à crescente perspectiva de que não se pode ser o número um para sempre? Ah, você sabe, não penso nisso como um jogo de soma zero. Na verdade, penso que a América pode ser o número um durante muito, muito tempo, mas pensamos que pode haver toda uma série de países que estão prosperando e indo bem. Esta é uma maneira de pensar sobre isso. O padrão de vida chinês a produção industrial per capita é aproximadamente onde os Estados Unidos estavam em 1910.